Chega mais! Você também ouviu dizer por aí que o Pedro, o atacante do Flamengo, é melhor do que o Lewandowski do Bayern de Munique? Nesse vídeo vamos tentar descobrir se isso é verdade ou mentira. Mídia Goals Eu sou Wagner Lima, aqui no Mídia Goals você participa de momentos polêmicos do futebol, então se você gosta disso, se inscreva clicando no botão aqui embaixo. Pois é, Pedro joga mais que o Lewandowski? Depois de uma afirmação dessa, claro que iriam chover memes na internet. Fica ligado que eu vou te mostrar os mais engraçados. Antes, vamos saber como essa história começou. No programa Seleção Esporte TV, o narrador Luiz Roberto disse isso. Sabe de quem? Ouça aí. E o Pedro é o centroavante dos tempos de hoje. É o Cavani. Só que o Cavani tem 33, o Pedro tem 23. Então... É o Lewandowski? É, 22. Ah, ele é melhor que o Lewandowski. Ô, louco! Começamos com tudo aqui! Você não ouviu errado, não. Ah, ele é melhor que o Lewandowski. Ô, louco! Ninguém duvida aí que Pedro é um bom jogador. Tem sido decisivo, tem marcado muitos gols. Inclusive, ele é o artilheiro do Flamengo no Brasileirão. Fez nove gols até aqui no dia que eu estou gravando este vídeo. Por outro lado, o Roberto Lewandowski é considerado um artista no mundo do futebol. Um atacante clássico no auge. Aos 32 anos, ele já chegou à marca de 500 gols na carreira. Foi cinco vezes artilheiro do campeonato alemão. Também o principal goleador da Copa da Alemanha e da Liga dos Campeões da temporada passada. Foi eleito o melhor jogador do ano pela UEFA. Só neste campeonato alemão, até o momento que eu estou gravando este vídeo, ele fez dez gols em apenas cinco jogos, além de três assistências. Bom, eu poderia ficar aqui falando inúmeras conquistas do atacante polonês, mas eu vou deixar pra você dizer se o Pedro é mesmo... Ah, ele é melhor que o Lewandowski. Ô, louco! Escreva sua opinião aqui embaixo e divirta-se com os memes. Até a próxima! Ah, ele é melhor que o Lewandowski. Ô, louco! Tchau! 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 Tchau!